Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Tatiana Silva do blog da Tatá e eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre amizade. Amizade verdadeira, aquela amizade que você sabe que ela foi feita pra você e que você foi feita pra ela, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, você aproveita, se inscreve, tem aqui embaixo aonde se inscrever, curta o vídeo e se você gostou desse vídeo, se você tem uma amiga verdadeira assim como eu tenho, é só você compartilhar com ela e pedir pra ela se inscrever aqui também, tá bom? E hoje eu vim falar sobre a questão da amizade verdadeira, por quê? Eu fiz um vídeo falando sobre o setembro amarelo, aonde eu passei uma dificuldade muito grande, muito grande, por meses, não foi brincadeira eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá ver esse vídeo, se você ainda não viu e se você tem alguém que passa pelo que eu passei, você pode indicar esse vídeo e essa pessoa pode vir aqui pra conversar comigo Então eu tenho três pessoas pra falar em específico nesse vídeo sobre amizade verdadeira A primeira delas que eu tenho pra falar é da Cris, a Cris Oliveira dos Santos, ela também tem canal aqui no YouTube e eu passei por um momento difícil, como eu já falei pra vocês e a Cris foi uma das pessoas que me ajudou muito pra superar tudo isso que eu tava passando Eu falei com a Cris no último dia, assim, que eu me recordo no dia 10 de julho que foi o dia do aniversário dela, mandei parabéns pra ela, mandei felicitações e depois eu não falei mais, quando eu dei por mim, nós já estávamos no dia 8 de setembro com mais dois dias, iam completar 30 dias que eu não falava com a Cris aí eu fui, mandei um áudio pra ela me desculpando pelo meu sumiço expliquei pra ela que não era com ela, que a situação era comigo e desde então, ela está aqui presente comigo sempre pelo WhatsApp porque a Cris não mora aqui no Rio, a Cris mora em Leopoldina, Minas Gerais e em momento nenhum, depois disso, ela me mandou um áudio, né, respondendo que ela se afastou porque ela percebeu que eu não queria ninguém perto e realmente, pelo que eu tava passando na época, eu não queria ninguém perto eu queria ficar o mais longe possível das pessoas e isso foi uma das coisas que prejudicou muito pra que eu pudesse me recuperar eu fiquei quase 6 meses, sabe, sem querer levantar da cama sem querer comer, sem querer tomar banho foi uma situação horrível pela qual eu passei e a Cris teve um papel muito importante porque quando eu voltei a mandar áudio pra ela quando eu me desculpei, quando a gente voltou a conversar ela continuou me tratando da mesma maneira isso pra mim foi algo muito importante e que fez total diferença a segunda pessoa que eu tenho pra falar é da Dayana a Dayana eu conheci na época que eu fazia curso pra maquiadora através do Senac e a Dayana se tornou minha amiga mesmo minha fiel escudeira a Dayana é daqui do Rio de Janeiro ela mora aqui, então a gente se encontra só que a Dayana também tava passando por um momento muito difícil na mesma época que eu e mesmo assim a Dayana não me abandonou a Dayana também me ajudou muito quando eu mais precisava então esse vídeo que eu venho fazer aqui também é uma forma de agradecimento por ela não ter me abandonado por ela ter ficado comigo por ela ter entendido aquele momento que eu tava passando ela ter entendido aquilo que eu tava passando e em momento nenhum ela me abandonou pelo contrário, ela continua aqui ela continua me dando força hoje em dia ela tá morando bem distante de mim então já faz um tempo que a gente não se vê mas a gente vai conseguir resolver essa situação então amiga, fica aqui o meu obrigada pra você é aquilo né você sabe que eu te amo também que você faz parte da minha vida então é isso e a terceira pessoa no qual eu quero falar que inclusive vai editar esse vídeo aqui eu nem queria que ela visse esse vídeo antes mas infelizmente eu pedi ajuda a ela pra fazer a edição desse vídeo porque eu quero que fique uma coisa bonitinha e mais fofinha é a Daniele essas três pessoas elas também tem canal aqui do Youtube eu vou deixar tudo aqui embaixo linkado vai ficar passando as redes sociais delas aqui vai ficar passando tudo delas aqui a Daniele foi das três a pessoa que nunca me abandonou ela nunca se afastou a Cris teve a situação de se afastar porque ela achou que ela percebeu que eu não queria essa proximidade então ela me respeitou e afastou a Diana por estar passando por problemas muito sérios também né e precisando também de um ombro amigo de uma ajuda no qual na época eu não tinha condição de ajudar ela também não me abandonou mas a Daniele foi a única que chegou aqui pra mim e falou eu estou realmente magoada eu estou me sentindo realmente ela não falou checheada mas ela disse que estava magoada porque ela achou que eu não queria falar com ela ela falou assim ah eu acho que você não quer mais falar comigo de repente você enjoou porque a amizade pode acabar e não amiga nunca jamais eu vou enjoar de você eu amo você assim como eu amo a Cris e como eu amo a Diana e você sabe que desses 30 dias pra cá né mais ou menos uns 40 dias pra cá quem realmente me tirou daquele fundo do poço aonde eu estava foi você porque nós voltamos a conversar e foi o que você falou pra mim a gente não precisa estar aqui conversando só dos seus problemas se você não quer falar dos seus problemas não tem problema a gente pode conversar de outras coisas e ela foi buscar outros assuntos pra gente conversar sabe ela foi buscar outras coisas pra que eu pudesse esparecer a minha mente pra que eu pudesse ver a coisa de uma situação diferente de um ângulo diferente e desde esse dia a Daniele não fica um dia sem falar comigo um dia sem me mandar áudio um dia sem me dar força pra gravar inclusive esse vídeo que eu tô gravando aqui foi ela quem me levantou hoje é uma quinta-feira dia 17 de outubro eu quero que isso fique registrado aqui e eu vim gravar porque a primeira mensagem dela antes do bom dia foi tá animada pra gravar e eu coloquei que estava mas na verdade eu não tô animada pra gravar né mas eu vim gravar esse vídeo porque eu acho que eu tenho que gravar eu preciso gravar eu preciso contar pra vocês aquilo que realmente eu tô passando e vivenciando então a Daniele tá aqui comigo todo dia a Daniele não mora no Rio de Janeiro a Daniele mora em São Paulo se eu não me engano a Daniele é litoral na Thaiaen é litoral de São Paulo e a Daniele mesmo tendo todos os problemas também na vida dela porque todos nós temos problemas eu não sou a única que tem problema a Daniele em momento nenhum deixa de vir aqui me dar bom dia mesmo ela tendo uma filha no qual precisa dela praticamente 70% do dia vamos botar aí a Giovanna já faz muita coisa mas a Giovanna precisa de muita ajuda a filha dela é deficiente ela é casada ela tem um filho na missão ela tem a casa pra tomar conta ela grava vídeo pro canal do Youtube ela tem uma vida super corrida e nem por isso ela deixa de vir aqui estar comigo todos os dias e todos os dias eu aprendo algo novo com ela na verdade eu aprendo com as três né mas a Daniele ela tem uma percepção assim que é difícil você encontrar das pessoas a Cris também tem uma percepção assim um tino pra essas coisas muito grande eu só quero dizer né pra vocês três que eu amo vocês e que se não fosse por vocês eu já teria desistido também de estar aqui tá aqui registrado esse agradecimento porque eu acho que quando a gente tem alguma coisa pra falar pra alguém a gente tem que falar em vida não quando a pessoa morre eu acho que se você tem uma homenagem pra fazer pra alguém você tem que fazer essa homenagem em vida então eu quero agradecer a força que vocês me deram porque vocês vão ser sempre especiais na minha vida vocês vão ter sempre um lugarzinho guardado aqui no meu coração tá bom? e eu não quero chorar eu não vou chorar bom meninas então é isso se você tem alguma amiga se você tem algum amigo que ele faz a diferença pra você na sua vida que ele te ajuda que ele te ama e que você ama diga isso pra ele porque isso faz diferença na nossa vida sim a gente saber que é amado a gente saber que as pessoas gostam da gente a gente saber que as pessoas nos amam é uma situação maravilhosa é algo que não tem explicação então se você ficou comigo até aqui muito obrigada se você ainda não é inscrito aqui nesse canal você aproveita se inscreve se você não me segue nas outras redes sociais ali é arroba blog da Tata e tem também o arroba tô muito fit e eu fico aguardando vocês lá tá bom? um beijinho e até o próximo vídeo tchau